Vou colocar aqui pra começar a nossa maçã do amor. Tá, vamos lá. Vamos começar a nossa maçã. Vamos fazer uma de chocolate enquanto a gente... Deixa eu pôr a calda pra fazer. Porque eu pedi uma maçã. Vamos começar a fazer o que? A calda. Tá. O que você quer? Tá aqui. Panela. Tá. Então pra fazer a... A calda da maçã. Tá. O que nós vamos usar? Açúcar. Então dois copos de açúcar cristal. Dois copos. É. Água. Água. Um copo de água. Vai anotando direitinho, mas tá no nosso site, tá? Então são dois copos de açúcar cristal e um copo de água. É, né? Deixa eu pôr mais um pouquinho de água. Pra começar aqui é preparar a nossa caldinha. Pronto. É porque eu acho que a gente trocou o papel. Ó, a calda, né? A quantidade da água, né? Vai, segura. Fica... Não, não, não. Deixa eu segurar pra você. Deixa eu segurar. Não, não. Deixa eu ver. Eu vou segurar aqui porque tem que ter aquele truque. Tá. Ó, a gente abriu e foi. Pronto, viu? Ah, lá. Açúcar e água. Vamos fazer aquela caldinha que nós fizemos. Isso. Né? Pra fazer bati. É, a hora que ferver é o mesmo esquema. Coloca a... A glucosa. A glucosa, hein? Aí vai deixar aqui. Pronto. Perfeito. E aí vamos fazer... Enquanto tá fazendo a calda... É. Deixa aqui, ó. Agora a gente vai... Deixa eu sentar aqui a massa. Aqui, ó. Da maçã. A glucosa. Ah, o... Na maçã eu prefiro usar o corante em pó. Que não doutere a consistência da calda. Ah, uma outra dica. Nessa receita que eu dei, o máximo, quem for fazer em quantidade pra vender e tal, o máximo dobra. Porque eu já passei por todas as dificuldades dessa receita. O ponto a gente vai chegar a tudo, só que depois a maçã começa a chorar. Tá, entendi. Sabe, assim, a calda não aguenta. Então se você for fazer com um evento, vai fazer bastante, ou vai vender uma feira. Vai só de dobro. Só de dobro. O máximo que você faz é dobrar essa minha receita, senão você vai acabar de zandar. Enquanto você se ajeita, eu vou dar um recado e volto correndo, tá bom? Combinado? Combinado. Praticidade na cozinha. Tem o nome Raifa Chef. E esse Chef Boal sabe tudo. Oi, lindona. Oi, lindona. Você tá bom? Boa tarde. Boa tarde pra você aí de casa. Chefe Boal hoje está com as lâminas afiadíssimas. Vai colocar o Raifa Chef pra funcionar, gente. Então pra você aí de casa, ó, praticidade, agilidade e é a melhor e mais completa máquina de cortar da televisão brasileira. Falei certo, Chef Boal? É, bom, exatamente. O que você tá fazendo agora, Zé dele? Eu vou fazer um molho de pastel. É, molho de pastel de feira aqui em São Paulo. Aquele que vai o quê? Vai tomate, pepino, cebola e repolho. Ai, que mal. Eu adoro esse. Ou o coentro. E aí você vai fazer o molho bem rapidinho. Deixa eu contar. Cinco, quatro, três, dois, um. E, gente, olha isso, tá pronto. Ah, não, olha, Boal, é muito fácil. Muito rápido, né? Gente, olha a rapidez. Imagina quanto tempo você vai poupar na sua cozinha, Vivi? Não é uma maravilha? Tchiqui, 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 tchiqui. Nem você ia conseguir fazer desse jeitinho, tudo igualzinho. E agora, o que será que ele vai aprontar? Pode fazer um pepino fatiadinho. Boa também. Tem pessoas que adoram cebola fatiada pra pôr na salada, na pizza, na carne, mas às vezes não tem paciência de fatiar uma cebola. E você pode fatiar. E você chora pra caramba, né? É, entenderam. Aqui você não vai chorar. Não tem jeito. É um peitáculo, é uma máquina de cortar pra você usar todos os dias na sua casa. Eu adoro uma saladinha de repolho, sabia? Ai, eu adoro. A única coisa que nos resta é passar o telefone pra você de casa, frete grátis pra qualquer cantinho do Brasil, pedir o seu Raifa Chef, tem esse presentaço aqui, que é o Sink Snake, que é um desentupidor de pias. E o melhor, gente, parcelinhas pequenininhas. Você sabe, Vivi, que nós vamos dividir em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito? Mentira! É isso aí, concorre pro telefone, garoto. Você falou 12? Exatamente. Então você não pode perder essa oportunidade. Vai ligar agora pra Raifa Chef, que é uma empresa onde você pode e deve acreditar e confiar. E aí você vai ligar pro 5090-7777. Ou, se você preferir, 0300-777-5464. Aê! 0300-777-5464. E aí continua só? E aí continue ligando, ligando. Gostei disso. Você pode ver essa com Raifa Chef? Olha! Um beijo, lindona. Beijo, meu amor. Obrigado, você me deu. Olha isso, a espessura, isso daqui é uma brilhante. Tchau, viu? Tá aí, tá? Tá de olho na comida já, ó. Aí estamos com a nossa caldinha aqui, ó. Isso mesmo. A única coisa que eu fiz que você tava lá é pôr a glucose, porque já ferveu. Você já colocou a glucose, tá? Já ferveu. O chocolate você já botou pra derreter? Já pôs, tá aqui. Tá, tá derretendo. Já quer que eu mexa aqui pra você, pra dar uma olhadinha ali? Então assim, ó. Eu só mexo só mesmo, só pra eu agregar e pra ser mais rápido. Tá. Aqui eu vou colocar o cremor tartaro. Pode mexer ali. Tá, deixa eu passar aqui a quantidade, pra que as pessoas entenderem direitinho. Eu ponho aqui também, eu pôr antes. Tá bom. Não tem segredo. Olha, ela colocou dois copos de açúcar de cristal pra meio copo de glucose, peraí, dois copos de açúcar de cristal com um copo de água. Aí ela levou pra ferver. Quando começou a ferver, aí você veio com meio copo de glucose e acrescentou. Aí depois, ela fez isso agora, nesse exato momento, colocou uma colher de chá de cremor tartaro. Isso. Que eu encontro, faço isso nas casas. É, mesmo que eu vá comprar a glucose, tudo, acho. Tá. E uma colher de chá de corante em pó. Pronto. Aí é corante que você vai escolher aí, que ela prefere aqui no em pó. Agora não mexe mais, tá? Agora deixa que ela chegue no ponto. Vamos lá. Eu falei o quê? Cristal, né? Açúcar cristal, né? Dois copos de açúcar cristal, tá certo. O chocolate, que chocolate você tá usando? Então, um chocolate de boa qualidade, do sabor que você gosta, mas é legal que ele seja fracionado. Tá. Não hidrogenado, hidrogenado é muito ruim de comer, né? Tá. Mas o fracionado é legal porque... Quanto tempo você botou no micro pra derreter? Então, agora eu vou confessar. Eu não sei mexer no seu micro aí, pessoal, não jogou. Ah, foi a Sandroca que botou. Sandroca, quanto tempo eu botou no micro? Quanto tempo? Quarenta segundos? Quatro minutos pra derreter o chocolate? E essa quantidade, qual é? Aqui. Então, eu coloquei duzentos gramas. Beleza. É pra passar uma maçã grande. Uma maçã grande. E eu posso fazer com chocolate branco também, né? Pode. Eu só vi, eu colori alguns chocolates e pus um rosinha lá. Meu Deus do céu. Não, o que é legal, gente, sabe o que me chamou mais atenção? É a ideia que ela teve de fazer isso pra uma festa de criança e colocar o nome do aniversariante ou do casal, que você tá fazendo aí, de repente, uma despedida de solteiro, chá de bebê, chá de panela. Você pode fazer isso. Muito legal essa tua ideia, viu? A única dica, assim, o do chocolate a gente tem que dar uma geladinha na maçã. Porque senão, como a casca é lisinha, o chocolate vai descer muito. Tá. Já tem na geladeira? Já pus uma aqui, ó. Ah, que bom. Tá. A gente tá acostumado sempre a fazer a maçã do amor, sempre desse jeitinho que ela tá fazendo. E ela inovou. Colocou agora com chocolate. Eu acho que eu amei isso. Ó, só que eu comprei uma maçãzona, ó. Ah, que delícia. Pensou em quem? Obrigada. Eu sabia que você tinha pensado na minha pessoa. Aí, Vivi. Olha. Tá vendo? Ela geladinha, o chocolate segura. Segura. Né? Se eu não tiver geladinha. Será que isso vai ter algum problema, dar uma dentada? Belinha, nem venta, hein? Tá de olho aqui na minha maçã, não fica quieta. Pronto. Olha. Tá? Aí você pode enfeitar, né? Se você quiser. Pode enfeitar. Dá uma capuchada. Vamos voltar aqui pra enfeitar, ó. Ah, mas tem cada coisa linda demais da cor. Nesse daqui do menino e da menina que eu me apaixonei, você botou o chocolate branco e aí você fez aqui assim. Ah, isso é pasta americana ou chocolate? Ah, o boné é de pasta americana, mas o cabelinho tudo é de glacê real. Gente, que máximo isso! E aí, Vivi, agora nós vamos ver o teste, né? Água de torneira. Água de torneira. Vamos ver. A preste vai passando esse teste, ó. Ó, tá quase lá, porque ela tem que ficar... Ó, ponto de vidro, eu vou fazer um barulhinho aqui, ó. É. Tá vendo? Ponto de vidro, ó. Mas aqui, quando a gente joga aqui, ele tem que fazer um craquelado, como se estivesse quebrando como vidro. Ainda não tá, mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho, tá? Tá, tá. Pra gente... É melhor ir ou eu vou ficar... Então... Mas dá tempo de eu ir ou não? Não, não dá. Não dá tempo. É rapidinho, tá? Então te perda um pouquinho, peraí. Ó. Agora foi, ouviu? Ó. Põe na tua mão. Segura na tua mão. Me dá pra você sentir. Bota aqui no microfone. Aqui, ó. Daqui. Não, peraí. Bota aqui. Gente, deu pra ouvir? Porque justamente isso. Agora eu comecei em mim. E faz... É. Você não pode ir. Esse que é o ponto certo. É o ponto certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai me esperar. A maçã tinha que tá mais geladinha, mas como eu pus agora... Não tem problema. Se ficar mais geladinha, ela... Eu como isso aqui de baixo. Não, me espera. Tá. Você tem que botar quente? Tem. Então vai. Rapidinho. Peraí que eu vou. Tô chegando. Peraí. Do mesmo jeito, tá? Ó, tá cheio de bolinha, né? Dá uma batidinha. Vai batendo levinho, ó. Vai sumindo a bolinha, tá bem? Ah, tá. Porque senão vai ficar uma maçã, são todas cheias de bruxinhas. Gente, que cheirinho maravilhoso. É aquilo que a gente vai no parque diversão. Exato. Aí você compra essa maçã do amor, que é assim. Exato. E você faz em casa. Tá bom? Tá, tá. Eu volto. Tá bom mesmo? Não faço mais nada. Não, não faço. Depois pega outra e a gente vai comendo. E eu vou pra casa. Gente, tô sentindo um cheiro tão bom nessa cozinha. E que cheiro maravilhoso, lógico. Que delícia. Olha só que beleza. Você, dona de casa, horário do almoço. Ai, que frio. Fábrica de fazer panquecas. Coloca lá a sua massinha. A receita pode ser a sua. Ou a gente já vai mandar 16 receitas de massa doce, salgada. Isso. Você vai fazer uma festa em casa? É antiaderente, ó. Olha como a massa desliza. Olha, Vivi. Espetáculo. Olha que maravilha. Vamos fechar. Tá, ó. Agora eu deixei a assa. E quanto a assa, vamos dar a dica. 16 receitas de jabó, que é doce, salgada, panqueca de boiaba. Doiaba. Vem junto, vem junto. Vai junto, tá? Você pode fazer lasanha de panqueca, substituindo a massa da panqueca, da lasanha pela massa de panqueca. Pela massa de panqueca. Fica show. Isso, monta a lasanha. É, ó. Substituindo o total, ficou a massa saudável. Pode fazer aquela panqueca vegetariana também. Panqueca de frango catupiry. Olha só como ela sai, ó. Gente. É dois minutinhos. Você passa uma manteiguinha, agora faz um charuto e come. Maravilhosa, né? Ai, que beleza quentinha. Pode fazer de frango catupiry, espinafre. Você escolhe o cardápio. Pode fazer rondele, aquelas trouxinhas. Substitui a massa do crepe, Suzete, pela massa de panqueca. Faz ela fininha também. Não, essa tua ideia de colocar esse fogãozinho aqui com duas panquequeiras, vale a pena, porque você pode montar... É isso aí. Já começa a vender panqueca. Então, menino. Hoje eu passei na padaria, tem panqueca vendendo. Jura? Quem sabe, ele já não ligou e já comprou. Eu acho que comprou até duas, né? Que beleza. Tá. E aí tem promoção? Pode ligar lá, promoção, o brinde, tá, gente? Não esquecendo do brinde. O brinde vai pra você. Você já leva o brinde que você já monta, já faz a massa da panqueca, o próprio brinde que você vai levar. E é muito legal, gente. Isso aqui é assim que você vai receber em casa, com essa parte daqui, onde tem todas essas receitas maravilhosas. Mas pra você fazer isso, tem que fazer o quê? Vai ligar agora pra 0800-888-9996. É Cozinha Show. Não anotou? 0800-888-9996. Tá esperando a sua ligação. O cheirinho da panqueca aqui tá sensacional. Guarda essa que eu vou comer, tá? Essa. Com a manteiguinha, depois por cima, só enroladinha assim. Ô, Mara! Espetáculo! Esse programa tá muito gostoso, né? Olha isso. Olha a maçã do amor de chocolate que ela tá fazendo. Então, Vivi, eu na verdade, como eu falei, se ela tivesse mais geladinha, esse chocolate não ia escorrer tanto. Entendi. Quanto tempo a gente tem que deixar então na geladeira? Pra ela ficar perfeita. Ah, pelo menos, enquanto você tava derretendo o chocolate, um pouco antes, você, sei lá, umas 10, 20 minutos. Deixa na geladeira. Tá. Pois agora. Tá bom. Tá. Aí colocou aqui, aí o que vai acontecer? Então, agora, a maçã caramelada, o chocolate não, tranquilo. Mas a caramelada, ela tem que ser rapidinho embalada, senão ela mela. Ah, entendi. Aí ela vai durar bastante, tá? E qual é a durabilidade dela? Ah, Vivi, é uns dois dias, não é muito. Dois dias? Não é muito. Tá. É de chocolate e é de... Ah, não, de chocolate não. Dura mais. Dura mais. Ah, tá. Então, ó. Ó. Tá durinho? Não tá melada? Tá durinha? Tá durinha. Tá craquelada? Ó lá, dá pra pôr no saquinho. Tudo certinho. Quanto eu posso vender, hein? Ó, Vivi. De R$2,70 pra cima. Enfeitadinha assim, com laçinho. Que bonitinho, gente. O capo... Mas ficou muito legal. Aí, o que a dona de casa faz? Vai fazer uma quantidade, prende bem, fecha bem, entendeu? Pra não entrar. Pronto. Aí, depois, a hora que ela quiser, depois ela vai pôr laço e tudo. Mas, de imediato, ela vai primeiro fechar. Primeira coisa que tem que fazer é fechar. É fechar. O chocolate não tem tanta necessidade, né? Não, o chocolate não. O chocolate não. Tá. Pode ir lá e vai. Tá. Ó. E aí, você enfeita, vai... Veja, você vai agregar, vai enfeitar, vai colocar aí os lacinhos que você quiser. Exatamente. Pra fazer. Olha, tem a maçã mirim, tem a maçã grandona. Vocês não vão embora, não? Tchau, gente. Tá acabando o programa. Pode ir. Tchau. Vocês estão esperando. Um monte de gente aqui no estúdio hoje tá entendendo isso. Tchau, gente. Pode ir. Tá acabando o programa. Tá todo mundo aqui parado. Por que será aí? É todo mundo de olho aqui na maçã do amor. Ó. Olha lá. Ai. Só pra tirar essa... Não tem problema. Essa saia, tá bom? É. Né? A gente resolve o problema da saia tranquila. Pronto. Ó. Essa aqui não precisa embalar. Essa não precisa embalar porque a gente vai comer ela agora mesmo. Vamos lá. Aí, ó. Você vai comer com a pava? Ah, esse aí demora um pouco pra secar. Ah, não vou conseguir levantar? Não vai, mas vamos mostrar aqui, ó. Hum, que pena. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Descola. Ó. Aí você vai falando o açúcar, ó. Ele vai descolando com a mão, ó. Ó. Ó, pronto. Ele descola. Só que ele tá mole porque ele não ficou durinho, que nem o meu ainda. Porque ele não ficou. O que ele demora pra ficar durinho? Umas duas horas. Duas horas. Ó, mas tá vendo? Ele já secou, ó. Ó. Aí vou fazendo isso pra soltar. É, pra soltar aí o açúcar. Mas quando ele já tiver mais durinho, ele vai soltar rápido? Ou você vai ter que fazer esse processo mesmo? Ah, não. Vai soltar rápido. Ah, tá. Vai soltar de imediato. Você encheu aqui de açúcar, entendeu? E aí você enfeita do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Olha que barra. O enfeite, até a hora que ele tá ainda molinho, se você já tiver o enfeite pronto, depois você vai agregando e não precisa colar com mais nada depois. Entendeu? Tá. Ah, eu adorei isso hoje que você preparou. Essas dicas. Foi bem legal. O que que você... Podia passar seu telefone, né? Pra gente... Vamos lá, Vig. O pessoal tá em casa, tá querendo saber como... Então, ó. O telefone é 3868-3372 e o site é docesdacor.com.br. Você falou muito rápido, né? Então, vamos lá. 3868-3372 e o site é docesdacor.com.br. Pode escrever, a gente tira as dúvidas sobre o site. Que é uma querida e ela está determinada, comprometida com você em casa. Pra fazer a decoração agora. Pra fazer várias decorações. Tá combinado? Combinado. Agora é o seguinte, amanhã, como eu disse pra você, ó, essa pizza que está aqui, que a gente vai continuar nesse clima de criança, já que a gente tá entrando já na semana da criança, vamos aprender a fazer uma pizza de forno caseirinha, uma pizza super gostosa. E quem é que será que vem aqui no dá, 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 dá o seu coração? Já sabe quem é o nosso grande cantor que faz um sucesso, que faz sempre, e sempre fez, e sempre vai fazer? Nos anos 80. O Nain vem pra cá amanhã preparar essa delícia, bater papo, cantar e a gente vai se divertir pra caramba. E claro que eu vou ficar aqui te agradecendo. Obrigada. Muito obrigada, olha, você arrasou hoje nessas dicas, nessa mesa maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado pra caramba, porque eu particularmente amei, né? Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Vou eu. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah.